Olá, com licença, começando mais um vitrine do Artesanato na TV. Sempre mandando um beijo para o Brasil inteiro. Todos os dias eu adiciono mais meninas, meninos e tanto, né? Mais mulheres através do Face. Obrigada pelo carinho, pelos elogios. A gente procura sempre, a cada dia, fazer um programa melhor para todos vocês, ensinando sempre um bom artesanato. Hoje eu recebo a Alice, que é a primeira vez que ela se apresenta comigo. Muito bem-vinda. Obrigada. Você é uma figura, viu? Ela é animada, alegre. E ela tem um projeto muito bacana, que é a cartonagem projetada. A gente faz cada trabalho tão lindo. Eu tenho peças aqui. Você vai aprender a fazer com ela, através da vitrine. E olha só que legal. Aqui, por exemplo, um dos câmeras, o Vinícius, falou, eu fui num casamento esses dias e a gente recebeu uma embalagem, assim, pode ser um pouquinho menor ou não, com um bem casado. E a gente pode colocar outras lembrancinhas. Então, gente, isso aqui tem uma fonte de renda absurda. Hoje em dia, viu, Alice, falta muita mão de obra qualificada no Brasil. Pessoas que façam lembrancinhas em casa, outros tipos de trabalhos para fornecer para lojas, para indústrias, para alguém que está casando, alguém que está se mudando, casa nova. Primeira comunhão. Primeira comunhão, batismo. Bem-vindo, querida. Então, se você pegar firme numa profissão, Alice vai ensinar super bem, ó, você pode galgar e ir com caminho lindo na sua vida. E quando a gente fala em cartonagem projetada, o que significa isso? Na cartonagem projetada, você vai riscar todas as peças da sua caixa. Diferente de pegar um kit, desembalar e encapar, você vai desenhar ele inteirinho. Então, você realmente vai projetar. Não é difícil? Não é difícil. Ó, gostei do sorrisinho dela. Super facinho de fazer, mesmo porque a apostila já vem com todos os desenhos, todas as medidas. Ah, que legal. Basta a pessoa desenhar, depois a gente recorta. Depois eu vou mostrar a apostila. A aula de hoje é uma caixa para você levar os seus esmaltes. Olha, isso aqui vende como água. Eu já tive loja, sei o que eu estou falando. Porque assim, ó, você pode colocar os esmaltes e aqui, Alice, são os acessórios. Tem outra parte aqui. Essa parte você coloca os esmaltes, né? Tem até uma divisão para você separar. Essa aqui dos esmaltes, ok. Aí, eu coloco essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Posso colocar uma lixa, uma tesourinha. Isso. E essa outra parte, que pode também, por que não, colocar esmalte? Eu não sei, mas ali está mais guardadinho. Aqui? Aí, você coloca os alicates, as lixas. Que legal. O creme. Muito bacana, viu? Então, é a nossa aula de hoje, essa caixa para esmalte. Tudo com você para dar tempo, das meninas e meninos aprenderem. Isso. Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai pegar a apostila, vai riscar no papelão. Aqui, eu usei um papelão, olha. O papelão é cinza. Ele tem uma face branca para você poder ver melhor o desenho, tá? Desenhei ele inteirinho, vou recortar e começo a montar a caixa. Então, qual é a primeira coisa? Transportar o desenho para cá. Como eu vou cortar? Ah! Grande segredo. Você usa o material de patchwork, praticamente? Eu uso o material de patchwork. Gente, quem precisar do material, esse material de apoio que não está no nosso kit, por favor, entrem na nossa loja virtual. Você vai encontrar esse kit maravilhoso, bonitinho. É o kit oufa, Gi. Elas são com uma dália para eu ler. É o kit oufa, que é o cortador, a placa e a régua. Placa e a régua. Eu falei bonitinha, Gi? Passei de ano? Vai encontrar na nossa loja virtual. É www.vitrinedoartesanato.com.br ou 0800 380 2000 2382 2000, tá? Então, depois de enriscado, vou cortar. Como eu vou cortar esse papel duro? Olha, vou passando o estilete devagarzinho, três, quatro vezes, para fazer uma trilha, para você não dar aquelas barrigadas na hora de cortar e não escapar em cima da régua também, olha. Depois eu faço força. Com o estilete, o cortador não vai cortar? Não, o cortador eu uso mais para cortar tecido, mas eu posso usar o cortador para o papelão. Faz a mesma coisa, vou passar várias vezes, depois eu faço força. Só observando o seguinte, é a mesma coisa que a tesoura. O cortador tem que ter um para o papel, outro para o tecido. Tá ok? Ok. Então, cortei. Aí, o que vai acontecer? Olha, aqui na minha pecinha, eu vou cortar o fundo, né? A lateral, aquela parte da divisória da caixinha, a alça que eu vou emendar aqui em cima, a bandejinha, né? A divisória da bandejinha e a divisória da caixinha. Cortei todas essas peças no papelão cinza. Eu tenho a parte do acabamento que é cortado nesse papel duplex, né? E aqui também tem uma característica, eu gosto de vincar algumas peças. Então, a parte, o acabamento de dentro, eu vinco o papel. Eu vou riscar do lado contrário do papel. Vou passar o estilete devagarzinho, duas, três vezes, a ponto de não desgrudar ele, mas conseguir dobrar. Se por um acaso a nossa amiguinha acabar cortando e separando a peça, eu coloco uma fita crepe, olha. Entendi. Quem tem em casa tá perguntando o seguinte, Cláudia, quais são essas medidas que deu um nó na minha cabeça? Então, quando o Alice falou da pochila, aqui está a caixa de esmalte, que é um dos trabalhos apresentados, com todas as medidas, ok? Todas as medidas aqui estão, na nossa pochila, desenvolvida aqui na vitrine. Lembra que cada pochila, cada papelão tem uma letrinha, ó. Então, não tem como vocês se perderem. Cada pedaço da caixinha tem uma letrinha, ele tem uma sequência de montagem, né? E depois aqui tem tudo no passo a passo. Então, aprendam bem a aula de hoje, e aqui é pra tirar as dúvidas de vocês. Depois eu mostro mais da pochila, tá bom? Então, aqui é o seguinte, olha. Cortei todas as peças, eu vou pegar o fundo, pode ver que tem uma ranhura, eu vou fazer a mesma ranhura aqui, na lateral. Tá tudo explicado ali na pochila. Essa ranhura já vem no papelão ou você fez? Não, não, eu que tenho que fazer. Você faz com o quê? Com estilete régua. Eu vou passar o estilete devagarzinho aqui em cima da linha, ó. Não a ponto de cortar. Vou passar três, quatro vezes. Fiz a marca aqui no papel, eu vou pegar, colocar o estilete aqui, ó. Vou levantar e tirar um pedaço. Uhum. Fácil. Eu cabo mais ou menos a metade. Isso aqui é o guia pra colocar a alça, pra ele ficar retinho. Tá? Depois que eu separei as peças tudo direitinho, normalmente eu costumo colocar um peso aqui, pra mim poder colar. Você cola com? Colo com a cola branca. Tá? Colei a caixinha inteira. Eu vou colocar o reforço na parte de dentro. Eu posso colocar peso e pegar na alcinha e sair andando, porque ele não vai desmontar. Tá? Exatamente porque eu ponho o reforço. Esse reforço é o quê? Ah, esse reforço eu coloco com a fita gomada. Que é essa fitinha de craft. Eu tava achando que era esse reforço, essa parte aqui de dentro toda, essa parte marronzinha. Isso. É, parecia um papelão. Então, é um papel craft com uma goma. Eu coloco água. Olha, coloco água no papel. Ele ativa a cola, você cola. Olha, coloquei água. Posiciono no lugar. Olha, pressionei. O papelão vira um pouquinho assim pros meninos. Quem não encontrar esse tipo de papelão, que ele já vem com essa... Esse vai no kit? Vai no kit. Você pensou em tudo? Tem uma lampadinha aqui. Não, é que o pessoal da vitrine é muito bom, né? A equipe é muito legal. Olha, eu tô achando que esse papelão não ia. Ou, meu, vocês estão muito competendo, enjoados, né? O papelão vai junto. É só passar uma aguinha que ele... Isso. O truque é usar ele sempre dobrado. Esse cantinho que tá recortado, olha, dobrei o papel. A dobra tá pro meu lado. Eu pego, dobro o cantinho, ó. Dobro o cantinho, cortei. Fiz os cantinhos, tá? Eu faço o cantinho pra não ficar encavalando uma folha de papel em cima da outra e ficar grosso, né? Aqui no cantinho. Hum, que... Olha, mas... Gente, é impressionante, né? Como o povo oriental é bem perfeccionista. A gente tava conversando isso até no nosso almoço, né, Elô? A nossa Bia Pokémon. Minha querida, eu já venho aí pra gente terminar de falar. Gente, mas que aula maravilhosa. Alice Yoshioca. Isso. Acertei, Yoshioca. Ah, que é um nome bonito dela, diferente, né? Então, vamos lá. Ó, vou até levar junto a apostila. Você que tá gostando dessa aula, aula de cartonagem projetada, tá aí, de repente, uma porta bem bacana pra você abrir e começar uma nova profissão na sua vida. Esse DVD, com tudo muito bem explicado, tem cinco aulas bem interessantes. Essa caixa da aula de hoje, um porta-joias, uma caixa com álbum, uma caixa de chá, a caixa coração e essa caixa com fivela. São cinco aulas aqui no DVD. Com mais outras aulas, na verdade, na apostila, eu vou ter um complemento. Porque no DVD, é como aqui no programa, não dá pra Alice ficar passando tanto por tanto. Então, por isso que nós desenvolvemos essa apostila, aonde vocês vão entender direitinho quais são as medidas. Aqui, por exemplo, na apostila, eu tenho essa caixa de esmalte, que é a aula de hoje. Com todas as medidas. Aí, por exemplo, a gente vai pegar uma aula do DVD, a caixa coração. Todas as medidas. É só você transportar essas medidas para os papelões que também vão chegar na casa de vocês. Na verdade, a gente chama, a gente pode chamar de papelão, placas de cartão. Placas de papelão cinza e placas de papelão do play. Todos os materiais para fazer as aulas, as meninas e meninos recebem, não é? Nessas placas de cartão. Aí, gente, tem muito mais, porque é um curso muito completo. Você vai receber também tecidos em patchwork, para que você possa fazer as aulas. Aí você tem uma manta acrílica sem resina, que a Alice está recomendando. o cilindro de espuma, refis para fotos, porque um dos trabalhos pede isso também. Rolinho de espuma, já falei. Pincel e todos os acessórios correspondentes às aulas que você aprende no DVD. Agora, olha que bacana. Para você que ligar e comprar, você vai receber de presente um kit para você montar. Isso aqui pode ser um porta-caneta, um porta-celular e, tirando o celular, um porta-tablet. Mas, Cláudia, como é que eu vou aprender? Você vai receber o kit aqui. Essa aula também está na apostila. Estou falando que o povo está metido, gente. Nem eu estou me aguentando. Está tudo metido. Eu vou andando e mostrando. A aula que você vai receber de presente está aqui, é uma aula extra, tá? 0800 380 2000 33 82 2000. E a nossa loja virtual é a disposição de todo o Brasil. Que legal, né? Porque aí facilita. É só as meninas transportarem as medidas para as placas de papel. Fica bem mais fácil também. Caixinha montada, reforçada. Vou colocar ele no centro do tecido. Eu vou fazer uns recortes aqui em volta dela. Porque eu vou encapar ele de uma vez, olha. Não vou cortar o tecido aqui do fundo. Aham. Ok? Então, aqui eu vou usar com o auxílio da réguinha, olha. Vou encostar na caixinha. Vou fazer as linhas. Olha. As linhas de contorno. E depois eu vou cortar aqui, olha. Obedecendo a linha que eu risquei, olha. Que desenho que você... Ah, você... Que desenho são esses? Isso eu não entendi. Olha. Eu coloco a régua aqui na lateral da caixinha. Faço a linha. Aí eu ponho um centímetro para poder dobrar o tecido. Risco outra vez. Entendi. Faço isso em todas as facetas. Aí depois é só cortar, olha. Corto ele aqui. Corto até a caixinha. Tem que chegar no papelão. Eu solto o pedaço. Né? Faço isso na volta toda. Aí eu encapo primeiro essa parte dos cantos. Passo a cola aqui na caixa. Puxo o tecido. Colo a abinha. Tá? Com a cola branca. Com a cola branca. Tá? Depois que eu colo, olha. Vai sobrar um pouquinho de tecido na hora que eu dobro para dentro. Eu dou uma pinçada e corto, olha. Eu dobro. Fica certinho. Essas partes retas aqui, eu vou usar o papelão duplex. Eu tenho duas partes que eu risco e em vez de usar ele dentro da caixinha, eu vou usar do lado de fora. De fora. Para? Para não marcar a dobra aqui. Ah, legal. Tá vendo? A cola branca, quando você fala, você dilui com água ou vai pura? Não. Não pode diluir a cola com a água. Vai direto. Vai direto. E que tem alguns trabalhos que as pessoas diluem, então, por isso que eu te perguntei. Não pode diluir, porque depois, quando a cola seca, o tecido solta, se você diluir a água. No caso do tecido aqui, tá? É. Tá? Então, colei os cantos, dobrei para dentro, colei o papelão duplex, olha. Nessas duas partes aqui. Essa parte aqui já está colada, olha. Tá vendo? Depois, eu vou passar a cola aqui, puxar para cima e colar. Só observando que aqui, o papelão, eu preciso deixar um milímetro de folga aqui, para depois você conseguir dobrar ele, tá? Se você colar rente, depois eu não consigo dobrar. Não consegue, vai ficar faltando. Isso. Feito isso aqui, olha, a parte da caixa está pronta, eu vou atacar a alça. Uhum. A alça é o seguinte, eu tenho duas partes aqui, a parte retangular embaixo e a alça propriamente dita. então, eu vou pegar a fita gomada, vou dobrar ele no meio, colar com água, vou colocar o espaço de duas espessuras do papelão aqui, fazer uma linha e colar a parte de baixo. Isso aqui, olha. Vou passar cola, a água aqui. Quando passar água, solta cola, né? Solta cola. É igual aquele envelope do correio. Deixa eu fazer uma coisa, essa caixa está atrapalhando porque os meninos não estão conseguindo visualizar. A gente atrapalha se eu colocar para cá, minha linda? Não, não. Não, aqui nós estamos em casa. Só falta um café, a gente fica tudo sentadinho, viu? Pronto, se precisar, se pede que eu pego, tá? Então, olha, colei as duas partes. Depois que eu colei as duas partes, eu vou encapar essa parte de cima aqui, tá? Vou posicionar ele no tecido, cortar ele enviesado, vou encapar. Eu acho que eu trouxe... Tem tanta coisa aqui que você soubesse... Eu trouxe um tecido aqui para explicar como que você corta enviesado. Eu não tenho essa parte recortada. Se eu encostar essa parte na lista, ó, e já consegui enviesar o tecido. Que é deixar a lista. Como é que é? Aqui, olha. Essa face aqui, eu acerto na lista. Qualquer linha da lista. Tá. Aí eu já tirei ele na diagonal. Se for um tecido que não tem a lista. Quando não tem a lista, você vai pegar a régua de patchwork, olha, ele tem uma marcação de 45 graus aqui na diagonal. Então, você vai riscar, vou riscar aqui para você ver, olha. Você vai fazer uma linha horizontal no tecido, depois vai virar a régua, ó. Vai virar a régua aqui e fazer a linha dos 45 graus. Vai acertar a peça aqui nessa linha, ó. Isso eu faço no meu tecido? No seu tecido. Se for um tecido de poá, um floral, é assim que você tira os 45 graus. Aqui tá mais fácil porque eu tenho a lista, é só acertar. O tecido já me dá essa referência. Isso. Eu vou cortar o tecido de forma que eu consiga encapar essa parte, essa ranhura e o tecido sobre aqui. Uhum. Tá? Tá. Encapei, olha. Passei cola nessa parte, encapei direitinho. Eu deixei essa parte aqui, olha, pra mostrar como que eu corto pra não ficar grosso aqui no cantinho. Tá? Isso aqui tá todo passo a passo na postilha explicado direitinho. pra ser meio que um plusinho pra as meninas. Isso. Na hora que você for encapar essa parte aqui, ó, vou passar cola. Uhum. Vou passar cola aqui, vou dobrar, fazer um recortezinho aqui no tecido e puxar. Tá? viro ele, vou colar o tecido retangular desse lado e faço o recorte aqui na lateral, ó. Isso aqui eu vou dobrar, prender com fita crepe e deixar ele secando. tá bom? Aí a outra sequência, olha. Peguei aqui, olha, aqui eu já tava com essa peça toda pronta, olha, dobrado, né? Eu passei a cola naquela ranhura daquela primeira caixinha. No fundo não tinha uma ranhura na caixinha? Essa daqui, querida? Isso. Eu vou mostrar pra você. tinha uma ranhura aqui, né, ó, na lateral e no fundo da caixinha. Eu passo a cola aqui, passo a cola aqui e encaixo, encaixo a alça, colei, tá? Nessa ranhura. Nessa ranhura. Tá bem centralizada. Eu dou uma apertada pra baixo dos lados, viro a caixa devagarzinho, deixo com o peso. Deixo uns 20 minutos, tá? Pra colar. Aí eu vou soltando cada parte dessa que eu tinha prendido com a fita crepe e colo do lado e no fundo. Ok, tá vendo, gente, onde tem a fitinha crepe aqui? Isso. Solta, solta e cola aqui nas laterais. Isso. Aí eu vou vir com o fundo todo encapado, vou passar cola nessa parte, inclusive, no pedaço do tecido. Vou encaixar ele, olha. Ele tá certinho, encaixei, colou. tá, ó. Eu vou pegar essa parte do acabamento que tá com vinco, né, vou passar a cola na peça inteira, aí tem um truque, olha, na hora de colar. Você vai dobrar a peça pra frente e encaixar aqui, colar primeiro essa parte maior. Depois, eu vou trazendo com a dobradeira e com a espátula, olha, vou esticando e vou colando. Fica mais firme. Isso. Fica dançando, olha. Isso. Aí eu colei, tá prontinha. Fazendo isso aqui, falta só a bandejinha, olha. A bandejinha é o seguinte, você vai cortar a bandejinha, colocar em cima do tecido, ó. Colou. A bandejinha, gente, essa parte aqui, ó, ó. Tá? Depois eu vou mostrar como é que a caixa ficou todinha por dentro também. aqui, olha, eu deixei metade colado, metade sem colar, pra vocês verem, ó. Tá vendo? Tem uns recortes que eu faço aqui, na postila tá detalhado certinho como que eu vou fazer. Eu colo primeiro a frente e atrás, depois eu vou colar essa parte aqui, por último, esse cantinho, ó. Colei, ele tá pronto, vou fazer o acabamento, virar ele todo pra dentro, colar aqui dentro. sempre cola branca. Sempre cola branca. Ó. Pego a divisória e encaixo ele aqui, colo com a cola branca também, ó, tá pronto. Aí a última parte é isso aqui, olha, a divisória que vai aqui dentro. Como que eu vou colar isso aqui, olha? Eu vou colar, vou passar cola na peça, eu vou colar uma na outra, vou colar a peça no tecido, vou passar cola nessa parte inteirinha, ó, em cima, nas laterais. Vou fazer esse movimento pra colar, ó, pra tirar o ar. Tá? Apertei aqui, ó, colei, aí eu venho com um estilete e corto ele bem rente, ó. Cortador. Com cortador. Aqui tá colado, né, tá todo colado, ele fica dessa forma aqui, ó. pra colar aqui dentro e não sujar, eu vejo a posição que eu vou colocar a divisória, deixo um pedaço de fita crepe dos dois lados. Passei a cola na peça, na hora que eu encaixo, a cola sai em cima da fita crepe e você tira. Uhum. Tá. A caixa tá pronta. Menina, é claro que aqui, vamos até mostrar como é que é a caixa por dentro, todos os acabamentos dela, ó. Gente, deixa eu falar uma coisa, é uma aula e tanto. Aqui no programa não dá muito tempo pra gente ter, por exemplo, vários detalhes, embora os meninos tenham se esforçado até. Por isso que você fez o DVD, pra que as pessoas em casa consigam entender bem melhor. Então no DVD, cada aula que você ensinou, foi tudo com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade, tem os detalhes de acabamento que é muito importante, né? Esqueci de falar uma coisinha, olha, eu coloco o ímã. Você tem três minutinhos e tem tempo. Fala, minha quinta. Eu coloco o ímã aqui na alça, dos dois lados, por isso que ele fica de pé. Ah, como é que você coloca esse ímã, conta? Olha, tem um jeito de você riscar a posição do ímã, eu dou uma cavadinha no papelão e encaixo o ímã aqui, colo com a cola instantânea. Aham. Depois por cima eu coloco o acabamento aqui. Que bacana, mas ela pensou em tudo, ó, pra você levar. Facinho, facinho. Deixar aberta quando você estiver fazendo o tamanho, ó. você pode fazer a caixa com outra estampa e pode fazer dele caixa de costura, caixa de bijuteria, sabe aquelas tiarinhas de criança? Dá pra você colocar aqui as xuxinhas do outro lado. e uma graça, é uma peça muito bonita. Pode colocar creme, remedinho. Você dá aulas, Alice? Dou, dou aulas. Suas meninas e meninos aprendem com facilidade, porque quem tem em casa, quando olha, é diferente de uma pintura num tecido, né? Que a pessoa vai lá, você vê o pincel, passa na tinta, aqui são cálculos. Então eu não quero que vocês de casa falam, nossa, que difícil. não, porque o DVD e a apostila é tudo muito bem mastigadinho. Isso. Não é? É. Então, por exemplo, você vai ligar e adquirir o DVD. Eu torno a mostrar pra vocês, vamos agora folhear a apostila, ó, são as aulas que você aprende a fazer. Tem cinco no DVD e aqui na apostila é um complemento. Caixa de esmalte, essa caixa coração que tá lindíssima, a caixa com porta-retrato, o porta-joias, uma caixa de chá e uma caixa com fivela. Pra quem for começar, tem alguma caixa que você ache mais fácil? Mais fácil é a caixa com fivela ou a caixa com coração. Olha que linda que é. Olha que bárbara, gente. Você pode até oferecer em lojas, pensando em Dia das Mães, colocar bombons. Nossa, e chat, uma camiseta. Exatamente. Aí você fala assim, mas e aí, Cláudia, eu quero me iniciar na cartonagem projetada. Todos os materiais de apoio. Aí vamos começar. Como projetar. Então, o que que a Lícia tem? Tem as pequenas dicas. Coisas que não dá, assim, informações que não dão tempo da gente mostrar aqui. Todo o caixa, o cálculo de uma caixa quadrada ou retangular. Ó, então, por exemplo, o tecido floral, como é que você vai cortar os tamanhos? Isso. O de florzinha laranja, a textura verde, o tecido listrado, a caixa de esmalte que eu mostrei pra vocês. Essa aula de hoje, todas as medidas aqui. Todas as peças. Aí você, é só transportar pras placas, pra esses cartões que a gente manda junto também, essas medidas. Aqui tem algum segredo? Tem um segredo. Quando a folhinha aqui é amarelinha, esse creminho aqui, significa que você tem que riscar no verso do papel e vincar. aqui, por exemplo, é na parte branca. Tá? Aqui na parte branca, aqui no papelão cinza. Ah, legal. Então, as cores também tem uma função, mas tudo bem explicado aqui também. Tudo bem detalhado. Aí, por exemplo, o Cláudio, vi aula, eu adorei. Tudo direitinho no passo a passo. Tudo, gente. Ó, e até vocês podem recapitular essa aula no nosso site também. Ó, todas as etapas, tá? Depois, a caixa coração também, direitinho com as cores aonde você tem que colar, se é no verso, se é na parte direita da peça, a caixa com porta-retrato, a caixa com a fivela, que ela falou pra quem vai começar, já comece por ela, que é bem tranquilinho. A caixa de chá, que também é um charme. A caixa porta-joias e o porta-caneta, celular e tablet, que a gente também manda os materiais, isso aqui é um presente pra vocês. A gente manda os materiais pra que você possa fazer, na verdade, é um três em um, é um porta-caneta, é um porta-celular e também é um porta-tablet. Se eu forber, acaba um tablet e mais um celular aí. Muito bacana. Pra quem tá começando, assistindo o seu curso, faz. Faz. Minhas alunas projetam. Gente, que nunca fez cartonagem, nunca riscou num pedaço de papel, elas aprendem, tem intimidade com a régua, com o estilete, elas também projetam coisas, pensam em coisas, né? Que legal. Muito bacana. E o trabalho é lindo, o resultado final, você vai poder vender a beça. Começa dando de presente, aí você começa a comercializar, porque uma coisa puxa a outra. Então, vamos lembrar tudo que vai no kit. O DVD, com cinco aulas, a apostila que acabei de mostrar, aqui são as placas de cartão, olha quanto chega na sua casa, são todas as placas pra que você faça todas as aulas, tá, gente? tecidos de patchwork, porque todos os trabalhos tem um tecido bonito de qualidade envolvendo. Essa é uma manta acrílica sem resina, tem que ser sem a resina, você manda também. Rolinho de espuma, aqui são pra aulas que vocês vão aprender no DVD. Não tem uma caixa que é um porta-retrato, não é isso? Então a gente manda também os refis pra foto, pra colocar as fotos? Isso, refio pra foto. Tudo nos mínimos detalhes. Aqui vocês estão vendo que eu tenho vários acessórios, pincel, ó, tenho pra fazer, esse aqui, qual caixa que é? Na caixa de chá. A caixa de chá. Tem até um rolinho pra você passar, de repente, a cola, é isso? A cola. Mas pensou em tudo? Olha, como é que chama esse aqui mesmo? Espátula. A espátula? Não tem um outro nominho, não? Vai tudo, aquele que tem a goma, tudo chega na sua casa, gente, tudo vai pra sua casa, tudo chega em casa, você torce manter as aulas, eu tô doida. Ligou, comprou, você vai receber de presente esse kit pra fazer esse porta-celular, que pode ser um porta-tablet e também porta-canetas que você tem aqui uma abertura pra colocar as suas canetas e lápis, enfim, pra você organizar a sua vida, seu escritório, tá? Um preço muito bacana, parcelado, pra você começar uma vida nova. 0800-380-2000, 0800-380-2000 ou São Paulo Capital 011-3382-2000 pela nossa loja virtual, vitrine do artesanato.com.br. Alice, muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma honra te receber, linda. Muito legal. Obrigada. Vamos mandar um beijo pra todo mundo que tá ali daquele outro lado. Fiquem com Deus. Tô tremendo. Tá? Já passou? Valeu.